Aldor Digital, o maior e mais moderno painel de LED de Minas Gerais. O Aldor Digital possui uma espetacular visão frontal, proporcionando impressionante nitidez e qualidade de imagem. São milhares de veículos e consumidores atingidos por impacto e recall. 1.140 inserções diárias por anunciante, sendo uma inserção por minuto. Um bombardeio de mídia para o público potencial de consumo. Start Autor. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país, capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar, referência na cirurgia guiada por computador, sem cortes, sem dor, em um dia. Olá, sou Regina Cioffi, sou médica, pediatra, produtora e apresentadora do programa Saúde Insular. E o programa agora numa nova fase, Casa Nova, aqui na TV Poços. Nós vamos fazer programas que vocês vão adorar, programas interessantes, que vão informar, que vão educar, que irão com certeza fazer diferença na vida de todos vocês. Já agradeço pela audiência e já agradeço pelo carinho de me receberem aí em seu lar. Hoje nós vamos falar de um assunto contemporâneo, um assunto que está preocupando muito o Brasil, principalmente Minas Gerais. Vamos falar de febre amarela, essa doença que é infecciosa, causada por um vírus e transmitida por vetores, que são mosquitos. Vocês vão observar durante o programa a explicação aqui da doutora Lívia, que é infectologista, da importância da prevenção, tanto na questão da vacinação, quanto dos cuidados ambientais. Muito provavelmente, tudo o que está acontecendo se deve à invasão do homem nos habitats, na natureza, os desmatamentos que ocorrem aí em todo o Brasil, infelizmente. A febre amarela é uma doença que ela pode nem apresentar sintomas, ser assintomática, ou então ter sintomas leves, como uma febrícula, uma dor no corpo, tipo um resfriado, tipo uma gripe. Mas pode também ser fatal quando nós falamos de febre amarela maligna, que atinge órgãos importantes, como fígado, coração, como os rins, levando à falência de múltiplos órgãos, causando um distúrbio de coagulação gravíssimo e, infelizmente, levando as pessoas a óbito. Estamos tendo o caso da febre amarela silvestre. Não temos o caso aqui detectado até o presente momento da febre amarela urbana. Eu quero que vocês continuem assistindo o programa, porque é um programa de muita informação, muito interessante. Será que todo mundo pode tomar vacina? Tem contraindicação essa vacina? Qual a idade? Qual o período? Quanto tempo tem que se repetir a vacina? A vacina pode causar a doença ou não pode causar a doença? Grávida pode tomar vacina? O idoso, o bebê com menos de nove meses? Tudo isso é importante as pessoas estarem informadas para se cuidar. Não é isso? Convido vocês a continuarem aqui, comigo, assistindo o programa Saúde em Seu Lar, esse programa que está cada vez mais perto de você, porque o nosso intuito é que você tenha cada vez mais saúde, saúde espiritual, saúde corporal, saúde mental, porque, afinal de contas, nós somos um ser holístico, nós somos um ser que temos que cuidar de tudo, do espírito, da mente e do corpo. Não saiam daí que eu volto já já aqui com a doutora Lívia. Tem hospital que parece grande, mas quando a gente vai ver o número de médicos, as certificações conquistadas ou a abrangência do atendimento, vê que não é bem assim. O Hospital Unimed é um grande hospital, e não apenas por causa das instalações e equipamentos. É grande porque é o primeiro da região a conquistar o selo de qualidade em saúde mais importante do Brasil. E também porque investe na expansão de sua infraestrutura, treinamentos e excelência de seus procedimentos. E tamanho por tamanho, o cliente Unimed é atendido em 112 hospitais próprios e quase 3 mil conveniados. Mas o Hospital Unimed é grande principalmente por causa das pessoas que trabalham nele. São mais de 250 médicos, além de técnicos, enfermeiros e uma equipe multidisciplinar completa. Gente especializada em acolher você e seus familiares com toda a atenção e respeito que merecem. Hospital Unimed. Referência em cuidar. Aldor Digital. O maior e mais moderno painel de LED de Minas Gerais. O Aldor Digital possui uma espetacular visão frontal, proporcionando impressionante nitidez e qualidade de imagem. São milhares de veículos e consumidores atingidos por impacto e recall. 1.140 inserções diárias por anunciante, sendo uma inserção por minuto. Um bombardeio de mídia para um público potencial de consumo. Start Autor. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor. Em um dia. Estamos de volta aqui com o programa Saúde em Seu Lar. E hoje nós temos o prazer, como eu disse no editorial, de inaugurar esse programa aqui na TV Poços com a doutora Lívia. A doutora Lívia é infectologista e veio conversar conosco sobre a febre amarela. Este surto que está acontecendo em Minas Gerais, Espírito Santo também, São Paulo, enfim. Principalmente Minas Gerais, que realmente nos preocupa bastante. E o programa tem esse intuito. O intuito de informar, de orientar muitas dúvidas na população. E hoje nós teremos o prazer de ouvir a doutora Lívia, que vai nos esclarecer tudo sobre essa questão da febre amarela. A doutora Lívia já é muito conhecida, porque ela já participou de vários programas. E é uma infectologista também, já está há bastante tempo aqui em Poços. Lívia, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço o convite. Imagina, mais uma vez, e dizer que é um tema realmente que está preocupando, né Lívia? O que você está achando dessa situação, dessa epidemia? Por que está acontecendo isso? Qual é a sua opinião aí? Eu acho que é uma situação preocupante. A gente está vendo um número muito aumentado de casos mesmo. E eu acho que o que aconteceu foram principalmente dois fatores. Um foi uma baixa cobertura vacinal, né? Então, principalmente na zona rural, que é onde a gente está tendo a totalidade até, por enquanto, dos casos. Uma baixa cobertura vacinal nas zonas rurais. E também, eu acho que houve uma falha de vigilância epidemiológica. O que é isso? A gente, na febre amarela, tem um dado muito importante, que é a morte de primatas não humanos, né? Então, de macacos. A gente chama isso de evento sentinela. Então, sentinela por quê? Porque avisa, né? Então, já está tendo, assim, a gente já está tendo notícias de morte, né? De macacos, desses primatas, já há algum tempo. E eu acho que demorou para chegar, sabe? No diagnóstico. Como não atingiu o homem. É, acabou que ficaram tranquilos. Mas tem que ser investigado já na sua opinião. É, com certeza. Porque é chamado mesmo de evento sentinela. Numa região, né? Geralmente de mata. Quando começa a ter muita morte de primatas, a primeira coisa que eu tenho que pensar é em febre amarela. Então, eu acho que houve, assim, o tempo de resposta foi um pouco demorado e associado a uma baixa cobertura vacinal. Tá certo. E agora estamos vivendo, né? Infelizmente, esse problema. Nós vamos já para uma primeira pergunta, Lívia, de um telespectador. Porque eu acho que é interessante a gente já começar até, até se você nessa pergunta quiser aproveitar e historiar um pouquinho sobre a febre amarela, é interessante. Roda para mim, por favor, a pergunta. Doutora Lívia, por que o nome febre amarela? O nome febre amarela vem porque um dos sinais da doença, né? A pessoa, numa forma mais grave, ela fica com a pele amarelada. O termo médico é chamado de icterícia. Então, é o amarelão da pele. E isso, o vírus, ele causa um grande dano hepático no fígado. Por isso, fica com essa coloração. É tipo quando está com hepatite, fica amarelo? Isso, a febre amarela também, né? E o nome de febre porque ela faz parte de um conjunto de doenças que a gente chama de febre hemorrágica. Que são doenças febris. Dengue, por exemplo. Dengue, leptospirose, né? Doença meningocóxica. Então, ela faz parte desse grupo de doenças que são muito graves, né? Nas formas que evoluem, né? Mais graves. Não é todo paciente que tem febre amarela que vai apresentar essa icterícia e essa insuficiência hepática. Então, o nome vem daí. Vem daí. Historicamente, a gente sabe que a febre amarela, só para as pessoas conhecerem um pouquinho da história, resumidamente, é interessante, né? Podia contar um pouquinho, porque é de 1600, quando apareceu o primeiro caso, 1684, se não me engano. Isso, mais ou menos. É, mais ou menos isso. E foi um navio, né? Que veio da ilha de São Tomé, que fica na África. Então, foi o primeiro registro documentado no Brasil, né? E naquela época não se sabia o que era ainda, né? O vírus não tinha sido isolado, mas a pessoa tinha a febre e ficava amarela. Então, o nome já começou daí. Daí, né? E fomos tendo, né? Naquela época, a gente falava em febre amarela urbana, né? Então, a gente tinha a transmissão, a circulação do vírus em áreas urbanas. E isso aconteceu até 1942. Olha para você ver quanto tempo que demorou para conseguir erradicar. E a gente deve essa erradicação na área urbana ao sanitarista Oswaldo Cruz. Ele que fez uma cruzada mesmo. A gente sabe que a febre amarela urbana, o transmissor, é o nosso velho conhecido, é o Aedes aegypti. Então, ele fez todo um trabalho de saneamento. Naquela época, também, as cidades eram menores. A gente não tinha todo esse processo de favelização que a gente tem hoje. Então, foi possível. Em 1942, foi o último caso notificado de febre amarela urbana. Isso. E aí, de 1942 para cá, a gente tem casos relatados de pequenos surtos, aí sim, de febre amarela silvestre. Que é esse caso que está acontecendo. Que é o que, por enquanto, é o que está acontecendo no presente momento no Brasil. Aí, o vetor, que é o mosquito, ele já não é mais o Aedes aegypti, né? É o hemagógus, o sabetes, que é uma outra qualidade. Muita qualidade de mosquito. Muita qualidade. Isso. É o macaco. É, como é que é o ciclo? É, o ciclo. Então, é um macaco doente com a febre amarela, com o vírus, né? Isso. Ele, o mosquito vai, pica o macaco e do macaco, ele pode picar outro macaco ou picar humanos, né? E aí, não existe a transmissão de humano para humano. Então, o mosquito, ele tem que picar o humano e aí transmitir a pessoa para, transmitir a doença para outras pessoas. Isso é até importante, até tem uma pergunta já, que a gente até pode rodar então, que é justamente o que você já explicou, a gente está até frisando isso daí. Roda para mim, por favor. Doutora Lívia, febre amarela é contagiosa? Então, é isso que você já acabou de falar. É, acabei de responder, precisa do mosquito, então não existe essa transmissão de pessoa a pessoa, tá? Então, não precisem, infelizmente, contrair a doença, né? Ficarem aí preocupados de chegar perto e tal, porque não é esse o problema, né? Não é a forma de se contaminar, vamos dizer assim, mas de contrair a doença. Mas nós vamos aqui explicar, quando a doutora Lívia falar na prevenção, vocês vão entender a questão das águas paradas, aquela história lá da dengue, né? Que nós, o Brasil vem pegando muito pesado com essa situação. Bom, acho que você já explicou e tem vários tipos, né? Sim, de quadro, formas clínicas. Formas clínicas de febre amarela. Porque as pessoas estão muito apavoradas, porque a maioria, graças a Deus, às vezes pode ter assintomática, né Lívia? Não ter nem sintomas, né? A grande maioria das pessoas tem o contato com o vírus, não apresenta sintomas nenhum, ou, às vezes, sintomas pobres, né? Então, nós temos, assim, a forma leve da doença, que a pessoa vai ter febre, uma dor no corpo, mas que, durante uns três dias, depois a doença regride espontaneamente. A forma moderada é quando a febre e essa mialgia, essa dor no corpo, a pessoa tem um pouco mais de prostração, então demora uns dias a mais, assim, pra poder recuperar. Dá dores musculares? Musculares, dores de cabelo. Tipo dengue, né? É, faz parte do diagnóstico diferencial. Inclusive, né? Tanto que até descobrir que era febre amarela, os primeiros óbitos foram acreditados como se fosse dengue hemorrágica, e não era. Agora? Agora, é, que foi no leste de Minas, né? Os primeiros casos que apareceram. Isso. E aí, da forma moderada, a gente vai pra forma grave, que aí, na forma grave, a gente já começa a ter distúrbio de coagulação, né? E como é que se manifesta esse distúrbio de coagulação? Isso. É, sangramento. Então, a pessoa, por exemplo, vai escovar o dente, tem sangramento, às vezes um fluxo menstrual um pouco mais aumentado. Manchas de peteques. Peteques e sulfusões na pele. Peteques é quando fica cheio de manchinha vermelha, né? Isso. Às vezes, na urina, a pessoa vai fazer, né, vai fazer xixi, tá lá a urina escura, isso aí pode ser sangue, né? Então, começa a ter sangue nas fezes, a pessoa pode vomitar sangue, né? Então, começa a ter esses fenômenos hemorrágicos. E dentro desse quadro, a pessoa pode regredir e ter cura também, porque não existe tratamento específico, é só tratamento de suporte à hidratação, né? Não existe um antiviral que a gente dê, por isso o perigo dessa doença e a preocupação dessa doença. E aí, nós temos a forma maligna, que a forma maligna é quando a gente tem falência hepática, né, do fígado, a gente tem falência renal, então, o paciente, nessa forma maligna, a taxa de óbito é muito alta. Então, assim... Mas, infelizmente, então, Lívia, esses óbitos que estão ocorrendo é a maligna? É a maligna, é a forma maligna. Mas isso é a resposta de cada um? Sim, depende. Porque o vírus é o mesmo? É o mesmo, é, depende. Por que que uns tem dengue hemorrágica e outros não tem? Então, é fenômenos imunológicos, né? De cada um. Um, de doenças, por exemplo, de comorbidades. Então, um paciente que é diabético, um paciente que é oncológico, né? Então, depende, tem as particularidades. E aí, a taxa de mortalidade, nessa forma maligna, é muito alta, né? Certo. Então, o que que a gente acredita? Que, assim, as formas malignas acometem menos pacientes, mas quando acomete, o índice de mortalidade é muito maior. Então, a gente acredita que o número de casos de febre amarela, com certeza, é muito maior do que isso que tá sendo divulgado, porque tem pessoas que tem, às vezes, até parece um caso gripal, né? E aí, não colhe exame. Então, a gente acredita que... Acho que a gente já pode falar em epidemia, né? Podemos, né? Eu ia dizer um surto, porque o surto é um... Qual que é a diferença, Niva, do surto e da epidemia? O surto é quando a gente tem um aumento de número de casos esperados para determinada doença num espaço delimitado. Então, numa cidade ou numa região. A epidemia é quando a gente tem... Mas atingir outras regiões. É isso. É quando a gente tem um aumento do número de casos, mas aí vai espalhando para outros locais. Certo. Então, eu, assim, porque já tem casos relatados no Espírito Santo, em São Paulo, né? Em São Paulo, inclusive, com óbitos, né? Com óbitos também. Então, eu acho que já dá para a gente falar em epidemia, sim. Em epidemia. E tem também a pandemia, né? Sim. Que não é o caso agora. A pandemia é quando é generalizado. Pega tudo. Pega todas as áreas indistintamente. Deus me livre, né? Não, se Deus quiser, não vai chegar nisso, não, né? É. Aí eu quero até te perguntar depois, mais para frente um pouquinho, como é que coíbe um negócio desse, né? Com vacinação. É a principal... Não, e tem também o controle do mosquito, né? Para ele não chegar na... Porque se chegar nas cidades, a febre amarela urbana, aí o negócio... Esse mosquito da Silvestre, ele não vem para a cidade? Não, não. Por que que não vem? Não vem. Ele está adaptado, ele está adaptado lá. Interessante, né? Agora, o que que acontece? Com o desmatamento, os macacos, eles estão ficando numa área mais restrita, né? Até mesmo essa proliferação de mosquitos não é comum, mas às vezes pode acontecer em áreas de transição, né? Então, o que que a gente precisa de ter de consciência também? Que com o desmatamento é o preço que nós estamos pagando, né? A questão dos agravos ambientais, né? Isso, exatamente. Porque aí a gente está... Ocorre esse desequilíbrio, né? Já foi aventada a hipótese também do desastre de Mariana, né? Porque começou lá no leste de Minas. Você vê o trajeto, né? Isso. As cidades atingidas, então, a gente pode... Eu acredito também nessa hipótese que possa ter... Que possa ter uma relação. Ter uma relação por conta do desequilíbrio ecológico que foi ali. O mosquito pode ter possivelmente ficado sem predador, né? Porque você imagina aquela lama. Levou sapo, né? Os pássaros. Com certeza. Então, assim, houve uma quebra mesmo no ecossistema. Pode ter tido uma proliferação maior. A fauna foi atingida. Foi atingida. Como a flora e tudo. Com tudo. É uma coisa interessante. Então, é uma coisa plausível. É. É, com certeza, né? Nível, os cientistas, o meio científico vai... É, nós vamos... Esperamos que consiga bloquear... Bloquear essa situação. É. Porque, assim, a vacina, quando é a primeira dose... A gente vai falar de vacina, mas quando é a primeira dose, ela demora dez dias para fazer efeito. Então, a gente acredita que daqui pra frente o número de casos vai estar diminuindo por conta dessa vacinação, esse bloqueio em massa que está sendo feito nessas regiões. Ainda bem que tem vacina, né? É, tem... Tem, mas não tem. É, mas aí é uma coisa importante. O que a gente tem que frisar? Gente, deixar a vacina para as áreas de risco primeiro, tá? Então, assim, tem muita gente desesperada, em fila, querendo vacinar. Claro, é importante vacinar, é. Mas, prioritariamente, para a gente conseguir acabar com essa epidemia, né? Com esse surto... Tem que atacar primeiro... Primeiro lá. Lá, para a gente conseguir bloquear, né? Porque não adianta fazer aqui e deixar lá, porque aí é... Complicado. É, é complicado. É verdade. Isso é uma orientação importante, viu, Nino? Muito importante. Vamos a mais uma pergunta de um telespectador. Roda para mim, por favor. Doutora Lívia, qual o sinal de alerta dessa doença? O sinal de alerta é... Principalmente, assim, como o número de casos, né? Na totalidade, por enquanto, a gente não tem ainda caso notificado na zona urbana. Então, por exemplo, seria aquela pessoa que viajou para uma área de risco, ou que trabalha, um trabalhador rural, né? Cidade turística, como é o caso nosso aqui, por exemplo, em Poço de Caldas. É, que pode receber pessoas, né? Também, de outras regiões. É um pouco preocupante, né, também. É, como foi a gripe, né? Porque a gente ficou, como é cidade turística, a gente acaba recebendo... Claro, pessoas de todos os locais. Mas eu digo que, assim, que... Como que eu vou dizer? A pessoa que trabalha na zona rural, né? Ou a pessoa que viajou, que foi fazer um turismo, né? Que agora a gente tem esses turismos de aventura, a gente... Ecológico, né? É, que tem contato. Rurais. Isso, que vai viajar. Eu vi uma reportagem de um moço. Moço, vinte e poucos anos que faleceu. Ele foi em uma cachoeira, numa dessas cidades atingidas, né? E ele, dois dias depois, o período de incubação é curto, ele começou a ter os sinais e sintomas, foi piorando, piorando e fez a forma grave, né? Maligna da doença. Então, o que a gente tem que ficar em alerta? Então, se você se deslocou pra uma área de risco, essa área de risco a gente tem que ficar atenta porque ela tá sendo ampliada, né? Ela começou ali restrita, no leste de Minas, daqui a pouco já começou a pipocar a casa no Espírito Santo, aí depois agora mais no norte de São Paulo, né? Ribeirão Preto teve óbito também. Então, são pessoas que tiveram contato, né? Nesse meio e nessas cidades. Começou a ter febre, começou a ter dor de cabeça, começou a ter dor no corpo, Tem uma exposição da área. Da área, é. O vínculo epidemiológico é muito importante, né? Saber pra onde que a pessoa viajou. Então, às vezes, chega, passei no meu consultório, a primeira coisa que eu pergunto, assim, com essa história, você viajou? Faz quanto tempo? Porque também se for uma viagem há dois meses, já não é o caso. Então, o sinal de alerta seria isso, esse histórico de deslocamento, né? E esses sinais clínicos aí de febre, dor de cabeça e dor no corpo, sangramento. Na verdade, é o seguinte, né? A gente sempre fala aqui, você já teve a oportunidade aqui de participar de vários programas. Gente, não tá sentindo bem? Tá estranho, né? Uma febre tá persistindo, uma... Olha, procurar o, né? O posto de saúde, procurar a UPA, procurar o médico, procurar... Porque tem formas hoje de procurar, né? Não é ficar esperando, tomando remédio por conta própria, depois quando vai ver, às vezes é uma coisa... Não dá tempo, né? Não é verdade? Então, a gente sempre diz isso. A gente dá as dicas aqui no programa, os médicos que vêm aqui, que as médicas dão as dicas, mas é mais no sentido mesmo de alertar a todos vocês. Vou pedir licença pra vocês, nós vamos pro intervalo muito rápido, né? E voltamos aqui com esse papo gostoso, importante, atual, contemporâneo, né? Pra que todos estejam muito bem informados em relação à febre amarela. Lembrando que agora estamos aqui na TV Poços, né? O canal é 22, HDI 21.1. Continuarei contando com a audiência de vocês, agora atingindo muitas cidades. É um prazer estar aí, dentro da sua casa, fazendo diferença na sua vida. Nós voltamos em um minutinho. Não saiam daí. Tem hospital que parece grande. Mas quando a gente vai ver o número de médicos, as certificações conquistadas ou a abrangência do atendimento, vê que não é bem assim. O Hospital Unimed é um grande hospital. E não apenas por causa das instalações e equipamentos. É grande porque é o primeiro da região a conquistar o selo de qualidade em saúde mais importante do Brasil. E também porque investe na expansão de sua infraestrutura, treinamentos e excelência de seus procedimentos. E tamanho por tamanho, Cliente Unimed é atendido em 112 hospitais próprios e quase 3 mil conveniados. Mas o Hospital Unimed é grande principalmente por causa das pessoas que trabalham nele. São mais de 250 médicos, além de técnicos, enfermeiros e uma equipe multidisciplinar completa. Gente especializada em acolher você e seus familiares com toda a atenção e respeito que merecem. Hospital Unimed. Referência em cuidar. Aldor Digital. O maior e mais moderno painel de LED de Minas Gerais. O Aldor Digital possui uma espetacular visão frontal, proporcionando impressionante nitidez e qualidade de imagem. São milhares de veículos e consumidores atingidos por impacto e recall. 1.140 inserções diárias por anunciante, sendo uma inserção por minuto. Um bombardeio de mídia para um público potencial de consumo. Start Autor. O Implar é um dos mais avançados centros de implantes dentários do país. Capaz de devolver o seu sorriso em um dia. Implar. Referência na cirurgia guiada por computador. Sem cortes, sem dor. Em um dia. Estamos de volta com o programa Saúde em seu lar. Esse programa que nós fazemos com muito carinho para vocês, para que vocês fiquem muito informados em relação a tudo sobre saúde. Saúde. Nós tratamos de doença aqui, mas o que a gente busca sempre é ter saúde. Saúde física, mental, espiritual, para que a gente possa ser feliz. A verdade é essa, né, Lívia? Só a saúde. A gente tendo saúde, o resto a gente corre atrás, não é verdade? Com certeza. Fica doente. Um pouquinho que fica doente, já vê que a coisa muda bastante. Lívia, bom, você falou aí da questão das diferenças e tudo mais. Eu acho que tem uma pergunta aqui agora de um telespectador que eu acho interessante, porque as pessoas às vezes perguntam, né, por quê? Por que que morre? Então eu acho que aí você vai poder explicar aí a questão da falência que acontece aí nos órgãos, né? Roda para mim, por favor. Doutora Lívia, por que a febre amarela pode levar à morte? Então, Lívia, por que que está matando as pessoas aí a febre amarela? Essa doença tão antiga, né? Pois é. Que tem vacina, né, Lívia? Que tem vacina, que é uma doença prevenível, né? Prevenível, exatamente. Então, ela mata, a gente já abordou isso um pouquinho antes, é a forma maligna, então existe o vírus, né, ele ataca o fígado, ele atacando o fígado ele vai gerar distúrbio de coagulação, então a pessoa ela vai sangrar, né, a gente até fala em coagulação intravascular disseminada, disseminada, que é um termo bastante técnico, né? Isso, a pessoa vai sangrando, ela pode causar falência renal, né, o vírus ele causa falência renal, então também é um motivo para o óbito, né? A pessoa pode ter alteração cardíaca, pode ter uma inflamação do miocárdio, que é o músculo do coração, né, isso pode ser uma complicação um pouco mais tardia, então a pessoa acaba, ela vai tendo uma falência de múltiplos órgãos, né? Então, nessa forma maligna... E é assim, avassaladora, né, Lili? É rápido, é rápido, é assustador, é rápido. Quem? Você que já deve ter visto aí durante a sua vida? Olha, na residência, sim. Na residência? É, só na residência. Porque a febre amarela tem então... Porque você fez residência em São Paulo, lá vem... É, e a gente do Brasil inteiro. Brasil inteiro, né? É, o Emílio Ribas era um... Emílio Ribas, uma grande referência. É, onde eu fiz a residência, então lá era um hospital, então chegava. E aí era interessante porque tinha os diagnósticos diferenciais, né, então a gente recebia paciente também em trânsito, então iam pessoas com malária, né, com febre amarela, com dengue, então... Mas depois disso, já tem quase 20 anos, eu não vi mais nenhum caso, porque a gente não tá, né, em área... Não tá em área. Em área de risco. De risco. Por enquanto. Por enquanto, se Deus quiser. Aqui em Poços, não teve nenhum caso não, né, Lili? Não, não, não tem nenhum caso suspeito, nem entrando, nem... Nada não, nenhum caso ainda que fez exame, nada. Não, não. Tá, graças a Deus. Se Deus quiser, nós vamos passar a ilesa aqui, espero que as outras cidades aí que estejam nos assistindo aí, mas nós vamos daqui a pouco falar principalmente da prevenção. O mosquito picou. O mosquito picou. Quanto tempo é o período que a gente chama de incubação, quer dizer, pra manifestar a doença? É curto, né, na febre amarela, assim, dentro de poucos dias, né? Três, quatro, cinco dias, né? Isso, no máximo, né, geralmente pode ser até um dia, de um dia, um dia a três dias, a pessoa já começa a ter os sintomas. Esses sintomas, eles são específicos a princípio, que é a febre, a dor no corpo, né? E aí, nas formas mais graves, o quadro clínico vai piorando, vai se intensificando até chegar aí nessas formas de falência de órgãos. De falência de órgãos. Nós vamos, Lívia, agora, eu acho que é importante que tá tendo muita dúvida em relação à vacina, né? Muita dúvida. As pessoas até me pediram, doutora Regina, fala no seu programa sobre febre amarela. E muitos falaram, assim, leva a doutora Lívia lá, né? Então, pra gente deixar as pessoas muito bem esclarecidas, inclusive tirar o terrorismo também, né? Porque começa as pessoas ficarem realmente aterrorizadas. Então, vamos aí a uma pergunta de uma telespectadora. Roda pra mim, por favor. Doutora Lívia, como evitar a doença? Existem algumas formas de prevenção da doença. A forma mais eficaz é a vacinação, né? A gente vai, vamos abordar mais profundamente. Vou falar bastante de vacina, isso. E o controle do mosquito, né? O controle do... Silvestre não tem jeito, tem? É, não, no silvestre não tem jeito. Mas, por exemplo, você pode, se você vai se dirigir a área rural, você pode usar repelente, você pode usar roupas claras, né? Porque roupas escuras acaba que chama mais o mosquito. Você pode... Existem alguns tecidos que eles já são impregnados de hipermetrina, que é um inseticida, né? Então, você tem, assim, por exemplo, dormir em casa telada, né? Colocar tela nas janelas. Então, existem algumas medidas indiretas que ajudam no controle. A gente já sabe mais ou menos como fazer isso por conta da epidemia que a gente... Exatamente. Nós estamos ainda no meio, porque parou de falar um pouco, né? Mas ainda a gente está no meio de uma epidemia de dengue, zika e chikungunya. Certo. Então, são mais ou menos as... São as mesmas medidas. São as mesmas medidas. As mesmas medidas. Isso. E se você for viajar para uma área de risco, tem que estar atento à parte da vacinação, não ir, né? Não viajar. E mesmo assim, pessoas que são da zona rural, eu acho que são muito importantes, sabe? A vacinação desse público primeiro, para depois passar para as pessoas que moram na zona urbana. E a vacina, ela dá uma proteção... Eficiente. Eficiente? É, é uma vacina, assim, ela é de eficácia. Ela é de vírus vivo? Ela é de vírus vivo, atenuado. Por isso que ela tem muitas contra... Ela tem, assim, né? Nós vamos falar de cá. Uma contraindicações importantes, então você não pode fazer indiscriminadamente. Mas a proteção dela é efetiva, duradoura, eficaz. Então, assim, existem algumas particularidades no esquema vacinal, que, por exemplo, a OMS, ela preconiza uma dose da vacina só. No Brasil, a gente preconiza, é preconizado duas doses. Porque a gente percebe que, assim, com o tempo, o nível de anticorpos, ele pode cair. Vai caindo. Vindo, isso. E aí a pessoa, se ela for exposta, ela pode ter a doença mesmo tendo sido vacinada com uma dose. Ela provavelmente não... Isso é interessante. Provavelmente ela não vai apresentar a forma grave da doença. Quem tem uma dose só, ela pode ter a febre amarela, mas uma febre amarela mais atenuada. Então, por isso que é importante estar fazendo as duas doses. Mas pessoas que têm uma dose da vacina, provavelmente não vão ter as formas... Não vai ter a forma maligna. A forma maligna da doença, isso. Ela não está com a situação vacinal completa, né? Ela só tem uma dose, precisa de mais uma. Tá. Mas ela, vamos dizer que ela está relativamente protegida. Que é uma... A primeira dose, ela já dá uma boa... Uma boa proteção. ...provação de anticorpos, não é isso? Isso, isso. Tá ok. Mas tudo tem sua explicação, né? Vamos a mais uma pergunta de uma telespectadora. Roda pra mim, por favor. Doutora Lívia, todos devem ser vacinados? Não, não são todas... Essa vacina, como ela é de vírus vivo, ela não está indicada pra toda a população indiscriminadamente. Então, ela tem a faixa etária certa, ela tem os grupos que ela não pode ser feita. Então, assim, é uma vacina que a gente tem que ter muito critério, porque ela tem uma série de efeitos colaterais, por conta dela ser de vírus vivo. Tá. Então, é uma vacina que, assim, ela é um pouco reatogênica, sim. Então, a gente tem que ficar atento, né? A faixa etária. Por exemplo, a faixa etária. Vamos começar pela faixa etária. A partir de que idade... Ela pode ser feita. Pode ser feita. A partir dos nove meses em áreas que não estão tendo casos, que não estão lá no olho do furacão. Então, vamos dizer, na nossa região... Aqui em Poços, por exemplo, aqui em Próximo. Próximo, a partir de nove meses. Nas áreas em que está tendo uma circulação muito grande do vírus, com o número... Como é o caso do leste de Minas, aí essa vacina pode ser feita a partir dos seis meses de idade. Menores de seis meses não podem fazer a vacina de forma alguma, tá? Grávidas. Então, gestantes também... E a idade, vocês... Ah, é... Acima de 60 anos, porque a gente sabe que com a idade, também, a parte imunológica são os extremos, né? Os muitos novos e os... Exatamente. Um pouco mais velhos, né? A partir dos 60 anos. Essa vacina também, ela não... Ela tem que ser individualizada. Então, por isso que todo mundo que tiver mais de 60 anos, é importante... Não é que não é vacinar, não vacinar, mas ser orientado. Isso, tem que ser orientado. Tem que ser orientado, uma avaliação médica, para o médico avaliar as condições dessa pessoa clínica, as condições clínicas, para poder liberar ou não para a vacinação, tá? Então, o limite, então, de 9 meses a 60 anos, se não for gestante, né? E também... Gestante, não pode, não pode. Em áreas de risco... Então, a gestante tem que se proteger muito. Vai ficar zica, né, Tau? É. Já estão escoladas, né? É. Excepcionalmente, também, nessas áreas, gestantes a partir, assim, no finalzinho da gravidez, assim, aí tem que pôr na balança risco-benefício. Eu não daria o aval para... Tiraria essa... Por quê? Por conta de poder passar o vírus para o bebê, que não tem imunidade nenhuma, praticamente. É, e... Para você ter ideias. Então, o problema não é com a mamãe, o problema é com o bebê. Com o bebê, isso. E a grávida também é imunosuprimida. A grávida pode ter, também, né? A febre amarela vacinal. Ela tem uma imunosupressão. Isso, ela tem uma imunosupressão. Vamos dizer, fisiológica, sim. Pela gravidez, né? Então, e inclusive, se ela tiver, depois, né? Que ela... Do parto, pôrpera também não é indicado. Se ela for vacinar, ela tem que ficar 28 dias sem amamentar. Porque esse vírus, o vírus vacinal, ele passa pelo leite também. Passa no leite. Aí, sim, é só... O problema seria para o recém-nascido. É, eu ia fazer essa pergunta para você, mas você já respondeu. Eu acho importantíssimo, né? Essas informações, né? Então, tá amamentando. Tomou a vacina. Aí, tem que aguardar 28 dias. Para voltar a amamentar. Para poder voltar a amamentar. Aí, é aquela situação. O leitamento materno é tão importante. É tão importante porque ele, inclusive, dá imunidade para o bebê, né? É. Ele faz com que o bebê tenha mais imunidade. O bebê seja forte. Para uma série de doenças, né? Exatamente. São os anticorpos naturais. Aí, tem que pesar. Se tiver em área de risco, com risco de adquirir a doença, tudo bem. Mas, se for em uma área, por exemplo, que não tem... Não, aí não há para vacinar. Porque, senão, vamos explicar bem, né, Lívia? É, senão... Daqui a pouco... O pânico, né? O pânico, né, gente? Então, o intuito aqui é orientar mesmo. Mas, é orientação para os profissionais que têm capacidade para estar orientando. Ninguém que está aqui falando sem conhecimento profundo do que está falando. Então, vamos ter calma. As pessoas estão ficando apavoradas. Vamos ter calma. Para não, por exemplo, ter que suspender o aleitamento materno. Tomar uma vacina com uma pessoa que não pode tomar. Por exemplo, uma pessoa diabética. Não tem uma contraindicação, né, Lívia? Não, não tem uma contraindicação. Se for um paciente acima de 60 anos, diabético... Aí, vai aumentando as... Né? Aí, assim... As contraindicações. As contraindicações. Então, a primeira pergunta que eu faço. Você vai viajar para lá? Você trabalha em área rural? Porque se não tiver... Nada disso? Nada disso. Não precisa vacinar. Aguento. Fica tranquilo. Vamos esperar um pouquinho. Aí, por exemplo, se o negócio piorar, se a situação piorar, né? A gente vê que o número de casos está chegando mais próximo da onde a gente vive, né? Aí, sim. É o tal de colocar na balança. É o risco-benefício. Risco-benefício. Risco-benefício e orientação profissional. Quem entende? Não é? Do vizinho, dos amigos, né? A gente sempre fala isso aqui porque é importante, gente. É importante. A automedicação não pode. Tomar medicamento porque o vizinho tomou, está melhor. Não pode. Vacina não pode. Cada caso é um caso. Então, é muito importante a gente estar frisando isso. Outros grupos também que a vacina... Em tratamento de câncer, por exemplo. Em tratamento oncológico. Não pode fazer a vacina, tá? Tem que esperar. E ainda tem um tempo depois que tem a alta do tratamento para poder liberar, para poder fazer essa vacina. Sim. Pacientes HIV positivos. Sim. Depende também. Então, se tiver com a imunidade boa, com CD4, que é um exame que a gente faz, que vê como é que está a defesa do organismo, a gente até libera para fazer a vacinação. Agora, pacientes com CD4 baixo não podem também fazer. Tá. Então, é tudo risco-benefício. A gente tem que estar... Então, são populações especiais que aí precisa realmente dessa avaliação médica para poder ver se pode fazer a vacina. Tá ok. Olha, dicas importantíssimas, né? Importantíssimas. Vamos a mais uma pergunta de uma telespectadora. Roda para mim, por favor. Doutora Lívia, a vacina tem que ser tomada de quanto em quanto tempo? O calendário vacinal, ele preconiza para crianças a primeira dose, então, com nove meses e um reforço com quatro anos. Está protegido, está vacinado, acabou. Crianças abaixo de cinco anos... Nunca mais vai precisar tomar na vida. Não, não. Antigamente falava, né? Que era uma dose a cada dez anos. É que vacina vai mudando muito, né? Como muda a vacina? Estudos, né? É, porque aí vai vendo, vai fazendo acompanhamento a longo prazo. Porque era o tipo de fazer, dez anos, dez anos, né? É, então, são duas doses, com nove meses e depois quatro anos. Crianças acima de cinco anos precisam das duas doses. Então, acima de cinco anos, você faz uma dose e depois você vai fazer o reforço, a segunda dose, depois de dez anos. Dez anos. Isso. Agora, por exemplo, criança menores de cinco anos, aí você faz a primeira dose e aí você tem que fazer uma segunda dose com intervalo mínimo de trinta dias. Então, o limite é cinco anos. É a data limite. Tá ok. Liv, nós vamos ter que dar mais um intervalinho, o programa passando muito rápido, né? Mas muito interessante. Eu acho que nós temos mais alguns assuntos sobre a vacina, que é o que mais está dando, gerando dúvida nas pessoas, né? Peço que vocês continuem conosco. Agora, o programa Saúde em Seu Lar aqui, pela TV Poços. canal 22 e HDI 21.1. Quero continuar contando com sua audiência, porque quero fazer diferença na sua vida. Volto já já. Vou terminar sua audiência. Tchau. 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 Apesar da crise econômica estar afetando gravemente o transporte coletivo, a Circular e segue sua marcha investindo na qualidade dos serviços oferecidos à população. Aplicativo Ônibus Online. Em seu celular via GPS, as informações sobre as linhas de ônibus que você utiliza. Novos ônibus. 14 novos ônibus com total acessibilidade e segurança já estão circulando pelas ruas da cidade. Reformas nos abrigos. Os abrigos e pontos de ônibus estão sendo totalmente reformados, trazendo mais conforto aos usuários. Estação Central. O projeto de revitalização da Estação Central irá trazer mais beleza, conforto, segurança e modernidade aos passageiros. A Circulari aguarda apenas a conclusão das formalidades legais para o início das obras. O Hospital Santa Lúcia, hospital do coração de Poços de Caldas, é um hospital completo para sua segurança. Suas modernas instalações permitem o socorro dos pacientes com urgência cardiovascular. Com atendimento imediato e altíssimo nível profissional, garantimos a saúde do seu coração. A UTI do Hospital Santa Lúcia, hospital do coração, é uma das maiores do estado de Minas Gerais. Hospital Santa Lúcia. Hospital do coração. Sua segurança. Estamos de volta com o programa Saúde em seu lar, com a doutora Lívia, infectologista. Hoje, o assunto do programa, quem chegou atrasado aí, pode assistir a reprise. Febre amarela, né? Está aí em toda a mídia, em todas as mídias do país, infelizmente, né? Lívia, vamos à última pergunta agora de uma telespectadora. Depois eu tenho mais, umas duas, três perguntas para fazer para você. Roda para mim, por favor. Doutora Lívia, a vacina pode causar a doença? Sim, a gente sabe, existem vários casos aí relatados de febre amarela vacinal. Como a vacina é de um vírus vivo, né? É atenuado, mas é um vírus vivo, principalmente nesses grupos de risco, né? Você já explicou bem. Isso. Aí, a pessoa, ela pode desenvolver a doença pela vacina, pelo vírus que está... Não é muito comum. Não, não é. É uma vacina segura, né? Se ela for feita nessa população e se for feita com essas orientações, é uma vacina segura, tanto que eu acho que, assim, é uma forma importantíssima de controlar essa epidemia que a gente está vendo agora, né? Porque é essa vacinação de bloqueio mesmo. Então, como a gente falou, a gente acredita que nos próximos dias o número de casos já vai estar diminuindo. Mas é uma vacina que a gente tem que ter critérios, né? Como toda vacina, né, Regina? Imagina, assim, a gente que trabalha com vacina, né? Aí, assim, às vezes chegam os pais na clínica e perguntam, ah, mas essa vacina não dá reação? Não dá. Qualquer vacina pode dar reação, né? É uma substância... É diferente que você está injetando, né? É uma coisa heteróloga, não é uma coisa diferente. Então, qualquer vacina pode dar reação. Claro, tem umas que são mais reatogênicas, outras que são menos, mas a febre amarela, ela pode ter essas reações porque ela é feita de vírus vivo. Então, a resposta é, pode ter a doença, né? Todos os tipos, inclusive. Não adianta dizer que não, mas precisa vacinar porque é a forma segura de prevenção. Na vida é assim, você toma, às vezes, uma dipirona, tem um problema sério. É verdade? Sim, sim. Por exemplo, estou citando aqui, toma outros medicamentos e tem uma alergia grave. Enfim, é isso. Mas eu acho que a orientação, as pessoas estarem sempre orientadas, sabendo direitinho. Eu acho que diminui muito, né, Lívia? Diminui muito essa situação. Bom, além da vacina, que é o que mais vai resolver a nossa situação no país, se Deus quiser, é a questão do controle dos mosquitos aqui, né? Por conta da dengue, zika. Zika, chikungunya. Que continua aí, né, Lívia? Que continua aí. Que agora a vedete é a febre amarela. Parece que cada verão é uma doença diferente, né? Então, são vírus da mesma família, né? Tá. E porque as pessoas podem falar, nossa, mas mais um é, mais um é da mesma, né? São vírus que causam a doença que a gente chama de febre hemorrágica. Então, febre hemorrágica faz diagnóstico diferencial com várias doenças. Então, entra dengue, entra a febre amarela, entra a leptospirose, doença meningocóxica, né? Tem hepatite também, que às vezes pode causar. Então, assim, é mais uma pro nosso dia a dia, né? Porque antes era uma doença que ela tava restrita a pequenos surtos. Parece que a doença, ela tem, assim, um comportamento periódico. Então, mais ou menos a cada 10 anos, a gente tinha, assim, pequenos surtos isolados, é, em áreas... Historicamente? Historicamente, é. O último foi, acho que, em 2009, nós tivemos, teve no Rio Grande do Sul, divisa com Paraguai. Então, assim, interior de São Paulo também, a gente sempre tem algumas áreas, mas nunca nessa proporção como a gente tá vendo agora, né? Então, assim, é uma doença que a gente tem que... Mas eu achei uma coisa muito interessante que você falou. Eu não tinha ouvido falar ainda a questão lá da alteração de todo o ecossistema que houve em relação às barragens lá de Mariana. Muito interessante. É, é uma hipótese. É uma hipótese aventada. É, e eu acho que bem plausível mesmo, porque é naquela região ali onde começaram, né? E aí houve a morte desses primatas não humanos e isso acabou... Esse tempo de resposta foi longo, juntou com a população rural que tava com uma cobertura vacinal baixa. Baixa. Porque você vê que esses óbitos, a maioria dessas pessoas que morreram, eram adultos, jovens, trabalhadores rurais dessas áreas. Exatamente. Então, faz sentido. Olívia, só pra gente assim, pras pessoas, uma grávida que mora nessa... Vou te falar, agora eu vou abraçar, apertar a Lívia sem abraçar ela aqui, né? É, uma mulher, uma grávida, né? Que mora nessas áreas de risco, com óbitos acontecendo. Nunca vacinada. Nunca vacinada. Procura a doutora Lívia. Ê! Doutora Lívia. Ai, meu Deus. Então, eu vou falar pra ela mudar pra postos. Vem pra cá. É, eu não... Eu, pessoalmente, eu não... O que você indicaria? Indicaria a vacina. Eu indicaria pra ela ir pra zona urbana. Sair dali. Sair dali. E a proteção, se não for possível, a proteção do ambiente que ela vive, com telas, né? Vira uma prisioneira lá. É, com... Porque a gente sabe que grávida, ela pode usar o repelente, normalmente, né? Que tem os... É, os que são aprovados, que é a base de caritina e caridina e o DET, né? Então, grávida pode... O gestante pode estar usando. Está usando... É... Aí, são roupas, né? Com manga comprida. Calça comprida. É, não deixar nenhuma superfície exposta. Lembrar de não passar repelente na mãozinha de crianças, porque às vezes elas passam a mão no olho, né? Então, por exemplo, se você for passar o protetor solar, usar o repelente primeiro e... Mentira, você usar o protetor primeiro e por último o repelente. É uma boa dica aí, né? Então, são algumas coisas que a gente já tem feito, né? Já tem sido feita essa orientação já há algum tempo por conta da Zika, da Dengda e da Chikungunya. Nós ainda vamos fazer um programa de Chikungunya, porque você vai ver que esse número de casos de Chikungunya ainda... A gente... Ainda vai. É, ainda vai. É, o negócio ainda vai. Eu quero fazer dois programas, Chikungunya e quero fazer também sobre sífilis com você. Ah, sim. Porque está... Estamos numa outra epidemia. Estamos numa outra epidemia e as pessoas... Em breve aqui, vocês aguardem. A doutora Lívia já está se comprometendo aqui a falar sobre sífilis, preocupante demais, demais. Eu tenho pego bebês, Lívia, infelizmente, aportadores aí até da doença. Viu? Pois é. Sífilis congênita, né? Muito sífilis congênita. Olha, muito triste mesmo. Lívia, eu acho que deu pra gente... Tem mais alguma coisa que você queira dar dica? Esqueci de perguntar, os telespectadores e telespectadores se perguntaram tudo. Não, a gente falou da vacina, falou de transmissão, quadro clínico. É, cuidado com as águas paradas, aquelas coisas, né? Não é possível que as pessoas já não... Ai, meu Deus, jogar lixo, né? Em terreno baldio. E aí a gente sabe que ainda continua. Cuidado do meio ambiente, gente. Cuide do meio ambiente. Ah, lembrar que os macacos, eles não são... Tem gente maltratando macaco, Regina. Que isso? É, porque acha que o macaco é o culpado. Não é, somos nós, humanos, que estamos invadindo o habitat deles, desmatando. Então, assim, o macaco... O macaco não está invadindo a nossa vida. Nós que estamos invadindo a vida deles. Exatamente. Não é verdade? O ser humano é verdade. E assim, milhares e milhares de macacos, eles estão morrendo por conta da doença, né? E aí eles nos ajudam. Porque onde tem morte de macaco, é onde a gente sabe que está tendo o risco da doença. Então, de uma forma indireta, eles estão nos alertando. É, o evento sentinelo. Então, gente, por favor, né? O macaco é para ser respeitado. É, é um animal, é um ser de Deus também. Com certeza. É um ser de Deus também. É, uma dica importante, né? Tem pessoas, me lembrou bem, viu, Lívia? Pessoas aí maltratando os macacos. E isso não vai adiantar de nada. Não. Só fazer maldade não vai adiantar de nada. Lívia, vou pegar o coração aqui. O coração agora ficou longe de mim. Para minha coleção. Para a sua coleção. Você deve ter lá, sei lá, uns 10. Ah, eu acho que por aí. Coração do programa. Obrigada. Mas eu faço questão de dar em agradecimento. Esse está bonitinho. Os outros também, mas esse está bem redondinho. É, está redondinho. Cada época, né? Agradecer, aproveitar aqui para agradecer o Paulo Molinari, Antônio Carlos Molinari, que nos blindam aí com esses corações para que eu possa estar fazendo essa gentileza. Esse agradecimento. A forma de agradecer, né? O profissional sai do seu consultório cansado, vem aqui, fala com boa vontade e tudo mais. Mas faz parte também, né? Faz parte do médico orientar, informar. Faz parte da nossa missão, né? Com certeza, né? Nossa missão não é só atender. Vocação, né? É, na nossa vocação, na nossa missão que Deus nos deu, né? Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Mais uma vez. Em breve, eu te chamo aqui para a gente falar de sífilis primeiro e depois, você acha que vamos ter que falar, vamos ter que falar. Eu vou discutir com a infectologista aqui, né? Quero agradecer muito a audiência, o carinho e continuo contando com vocês, né? Para que nós possamos fazer programas cada vez melhores e possamos ficar cada vez mais perto de vocês, fazendo diferença na vida de vocês. Até a próxima semana. Claro, se assim lhe permitir. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Apesar da crise econômica estar afetando gravemente o transporte coletivo, a circular e segue sua marcha investindo na qualidade dos serviços oferecidos à população. Aplicativo ônibus online, novos ônibus, novos ônibus com total acessibilidade e segurança já estão circulando pelas ruas da cidade. Reformas nos abrigos, novos ônibus, novos ônibus. Apesar da crise econômica, novos ônibus, novos ônibus, novos ônibus, novos ônibus. E, como profissional garantimos, novos ônibus, novos ônibus, novos ônibus, novos ônibus.